E a presidenta Dilma Rousseff falou nesta terça-feira sobre o rompimento de duas barragens na mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais. A tragédia completa hoje cinco dias. Nós estamos extremamente preocupados porque uma barragem, aliás, duas barragens se abriram no estado de Minas e uma onda de água com lama está chegando no Rio Doce e também nós temos hoje de olhar a situação do Espírito Santo e o governo federal se coloca inteiramente à disposição. Já estivemos na região em Minas Gerais. Vamos agora acompanhar a situação lá no Espírito Santo. Desde a última sexta-feira, uma equipe de dez fiscais do Ibama vem se revezando para alertar sobre as questões ambientais que o rompimento das barragens de Fundão e Santarém podem trazer. Pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração foram lançados no meio ambiente, o que corresponde a 20 mil piscinas olímpicas. A lama já atingiu o Rio Doce, que abastece a cidade de Minas Gerais e também do Espírito Santo.